Aproveito essa oportunidade que estou aqui no Santuário Frei Galvão para convidar a todos a participarem da novena em honra e novor de Santo Antônio de Santana Galvão. Sua festa é dia 25 de outubro, mas a novena começa dia 16. Esse convite vale para todos os romeiros, para todos os devotos de Frei Galvão e também para aqueles que podem acompanhar essa novena via internet. Então fica esse convite, que venham ao Santuário, que nos acompanhem pelas redes sociais durante essa novena e para celebrar com muito entusiasmo, com muita piedade, com muita participação a festa do padrinho desse Santuário, Santo Antônio de Santana Galvão, no dia 25 de outubro, que é o dia oficial, o dia litúrgico da sua festa.